O mundo não para e a história também não para, mas sem mim ou sem você, vai continuar tudo do mesmo jeito ainda. Você deve participar. Nesses últimos anos da minha vida eu não tenho muito a dizer, mas eu sei sim dizer algumas coisas que aconteceram no mundo nesses últimos anos. Música 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 Música